Sai, 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 sai Sai Ai, tô preso Não Fala com o moleque é o Draw e tamo hoje de bebê e de no suco aqui no The Eye, mano No servidor Dominion Survival, o mais novo servidor brasileiro de The Eye, o Evrima Eu vou tá deixando o link do servidor aqui na descrição Então já entra pra poder a gente jogar junto, de repente a gente se encontra por aqui, mano No servidor rola evento, rola sorteio de grow, mano O servidor tá bem cheião, ó Praticamente 100 pessoas o tempo todo, lotadão de brasileiros O servidor é semialismo, então tem regras que tem que ser seguidas Pra poder o jogo não ficar bagunçado também, mano E um dos donos do servidor é o nosso parceiro aqui do canal há muito tempo O Ancestralzinho, que tá sempre aí na aba de parceiros Mas eu vou tá deixando o link dele e do canal dele aí na descrição pra vocês assistirem também E os vídeos aí são muito massa, mano Então corre lá, já mara todos os vídeos E não se esquece de se inscrever no canal dele Bom, como vocês viram, eu tô aqui no riozinho Tô com uma fome ali menos da metade do bucho cheio Então eu tenho que começar a bater minhas latadeiras aqui, mano Meus bracinhos Pra poder a gente comprar comida, senão daqui a pouco eu tô morrendo de fome Já escutei de Lofossolo por aqui, canal e tal Mas como nós somos bem bebezinhos Ainda bem pequenininho Não dá pra caçar esses bichos não Só consigo caçar se for filhote E denunciou que vocês sabem que tem que ser emboscando, mano Ó, bem que tem peixe pulando já, beleza Pra gente comer uns peixinhos Apesar de que esse daqui ali não Não é praticamente nada do nosso bucho Mas pelo menos a gente já Não morre pra fome Ó, peguei Peguei um aqui, bacana Ó, como não vai mudar praticamente nada do nosso bucho, ó Praticamente nada, mano Esse aqui dá raiva de comer esses peixes pequenos A gente tem que comer um monte Pra poder encher uma besteirinha Bate, pega Ó, peguei um Peguei mais um Começou mais esse aqui E vou começar a nadar pra aquele lado de lá Não, mais outro, mano Só mais outro Aí eu peguei Caramba, peguei isso Mordendo aleatoriamente Consegui pegar Tá, já foi metade do bucho Mano, aproveita pra pegar mais outro Se for fácil eu peguei Aí peguei Ó, caramba Tá bem fácil o lugar de pegar, mano Só Só abrir a boca que eles caem dentro Pedra Ó, peguei outro Assim é bom Assim dá até vontade de comer Acabou? Acabou o peixe Pô, se o peixe pula na nossa boca, mano Aí fica fácil a vida Agora vamos nadar Vamos nadar aqui e ver se a gente consegue encontrar carne Porque carne de dinossauro que é boa, mano Carne de dinossauro enche muito o nosso bucho Aproveita que o dinossauro que tá nadando Já clica nesse like aí, mano A maioria de vocês não clica no like O like de vocês é como se fosse um presente pra mim, mano É um presente Então clica aí Clica no like que não dá trabalho nenhum E se não for inscrito Se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Acabado? Negócio que tá ficando movimentado, mano Chegando numa região aqui que eu tô escutando bastante Eu tava que tô gritando E acho que caro anotado também Vou ter que ficar super imerso, né? Porque se eu ficar aparecendo E eles estiverem com filhotes, filhotes não vão querer beber água, mano E é na hora que eles bebem água Que a gente consegue caçar os bichos Ó Custando aqui pra direito Ó, ó O que é isso, mano? Agora é Trodon Custando Trodon também Não sei se a gente consegue Capturar um Trodon pequenininho do jeito que a gente tá, não Mas Posso arriscar Ó, tá pra essa gestão daqui Mano, lascou Tem que ir pra oxigênio Tem que fazer, não Ô, o bicho aqui O bicho aqui brigando Eu tenho que aparecer Ó, matou Caramba, matou, mano Será que o Trodon Tá caçando alguma coisa Acho que eles caçaram um Omni Raptor Ó, tô puxando pra longe Será que eu consigo pegar Puxar pra dentro da água, mano? Eu vou tentar, cara Ó, nós já arrastaram Ah, mano Arrastaram pra longe da água Poxa, eu vou tentar puxar a uva pra cá Pra poder ficar com ela Ó, tô lá em cima, lá comendo Ali eu não vou, não Porque senão vai morrer pra eles Agora se eu fosse a Trodon Aí eu ia, sem medo, mano Alguns momentos depois Pronto, cabana Agora deu uma descansada boa No nosso oxigênio Não cheguei a recuperar o floreco completamente Mas a maior parte deu E eu tô escutando umas coisas pra cá, mano Bora vir dar uma olhada O que é isso, mano? Eu acho que é Trodon ameaçando Não tenho certeza não Mas tá aparecendo Mas ele tá aqui não Talvez tá lá pra baixo Da cachoeira Tem uma cachoeira É bem aqui na frente, ó Ó, tô dizendo Tá ali pra baixo Ô, eu pisquei Passando em cima de mim, mano Ai, 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 errei, errei Peguei, peguei Canotaurinho Canotaurinho aqui, ó Eu tava ali olhando o bicho lá embaixo Eu vi o canotaurinho passando, meu irmão Já era Peguei, camada Ó, tá se der batendo Vou tentar matar ele afogado aqui Se não der Aí eu vou ter que largar a ditada no bicho Já era, filhote Não tem o que fazer E ele era bem grandinho, hein Ó, morreu Coitado Matamos o canotaurinho Gordão, mano Gordinho, gordinho Agora eu peguei ele aqui Agora eu vou deixar ele boiando mais em cima Aqui no meio, pelo menos Os bichos não vão Consegui o lia inteiro? Consigo não Já pensou se eu conseguisse? Nossa, o denosuco já tá ficando um pouquinho maior Cadê o bicho? Afundou? Não, mano Não acredito, mano Cadê a carcaça desse bicho, cara? Não acredito que a correnteza levou a carcaça não, cambada Não, mano Tá de brincadeira, cara Tá de brincadeira Poxa, mano Eu não dei uma mordida no bicho A correnteza levou embora, cara Deixa eu ver se eu encontro aqui no meio desse matagal Ai, achei ele tá aqui Oh, meu Deus, graças a Deus Tá aqui, mano Tá Agora eu tô até com medo de largar aqui de novo A correnteza levou só um pouquinho mais pra frente Deixa eu ver se tem bicho aqui Tem não, tem bicho aqui não Vou botar ele bem aqui, ó Calma O bicho tá vivo Agora eu dou Dá umas mordidas pra ver se ele Ai, ai Caramba, o bicho veio O bicho veio pra cima de mim, mano O herreira Ó, 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 ó Te pego Te pego Não vai ficar com a carcaça não, seu maluco Ai, peguei, peguei Peguei o herreira Peguei o herreira Ele me atacou, mano Tô nem aí O herreira, o salgandão Vem me atacar pra você tomar uma caça, cara Vem Quer dar uma de maluco? Tu quer dar uma de maluco, mano? Vem brigar comigo no meu habitat, cara Não adianta ficar se der batendo, não Meu Deus, eu consegui duas caças Matei, herreira Mas eu tô sangrando, mano Tô sangrando, cara Tô sangrando Caramba, a gente conseguiu Caçar dois bichos pra quem não tinha nada Eu acho que ele se jogou daquela árvore ali em mim, mano Por isso que ele me machucou tanto, cara Poxa, mas também Eu não consegui levar minha Minha caça de carnal taurinho Lá pro meio do rio Se eu tivesse conseguido, era melhor Muito bom, mano A gente vai comer essa daqui E aí depois Ainda tem a herreira saura ali Pra poder a gente comer mais tarde Ah, já acabou Ficou só o osso Eu consigo comer o osso? Consigo, ó Sigo comer o osso também E o osso tá enchendo mais o... Ah, né Não deu pra nada Caramba, mano Muito massa Agora eu tenho que dar uma deitadinha aqui, cara Pra poder recuperar esse sangramento Tentar um pouquinho Porque o sangue tá descendo ali Daqui a pouco eu me lasco Mas eu podia deixar ele deitar ali na pedra Eu acho que era mais seguro, né Vou deitar na pedra, mano Tá Deixa eu sair daqui Da beira do rio Beira do rio é muito perigoso Agora eu subi aqui nessa pedrinha, ó Será que dá pra subir? Aí, deu Aí, pronto! Agora eu tô deitado no lugar bom E começou a curar o sangramento Já apareceu a cruzinha Ah, era cambada Nosso filhotinho de deino Tá ficando forte, cara Conseguiu puxar até um Um herreraçaldo pra dentro da água Se pequeno você Ele tá caçando herreraçaldo adulto Imagina quando ele ficar maior, mano Se ele ficar maiorzão Ele vai caçar só uma criatura gigante Isso, tem o dilofossauro pra ali Mas eu vou ficar aqui deitadinho Porque eu tô tranquilo Esse dilofossauro pro lado da Lígia Sim, mas ele consegue me morder aqui onde eu tô Acho que é outro filhote Mano, eu tô vacilando Já recuperou o sangramento Já não tá mais Já não tá mais descendo Então eu vou comer minha carcaça de herreraçaldo Ela tá boiando, ó Assim que é bom Se ela boiar Facilita a nossa Oxe, afundou de novo Boia, cara Tá, vou pegar ela aqui Vou levar ela pra margem também É o jeito Meu bem, deve vir outra coisa Pular em mim de novo, mano Ah, vem aqui assim Eu acho que é melhor, ó É bem que essa é de boa Pronto Deixa ela aqui Aqui dá pra gente comer, ó Mano, esse herreraçal Ele deve ter se arrependido muito, mano Quando ele tava lá no fundo do rio Se der batendo Tentando respirar Coitado, cara Coitado Eu só morrei Pra agora ser maluco Coisa gritando ali pra cima Pronto Terminou a carcaça Só a alçada agora E como eu vi que a alçada dá pra Pra gente comer também Comer é tudo, mano Desperdiçar mais nada de alimento Aí pronto Encheu nosso bucho completamente Agora eu vou ali mais pra frente Vou pra um lugarzinho Que eu consigo ficar deitado de boa Um pouquinho escondido No meio do matagal A única coisa que nós temos Que precisamos fazer Nesse momento É ficar de bucho pra cima Descansando Pra poder recuperar Esses machucados Que o herreraçal Conseguiu fazer na gente Aí eu me recuperando Eu volto a deitar pra ser caçada Ó, é bem aqui assim Aqui é bom pra gente ficar Mas eu queria que tivesse Um mato maior, mano Esse mato pequenininho Eu não sei se ele cobre a gente Tão bem assim Ó, bem que tem uma Tem uma moita grande Só tô com medo De ter herreraçal Nessa árvore Agora a herreraçal É um perigo Antigamente não tinha Essa preocupação Mas agora Tem que ficar procurando Em cima da copa das árvores Pra ver se tem Algum bicho pendurado Bom, já recuperou A gente tá só um pouquinho Machucado ainda Mas Do jeito que tá aqui Já tá tranquilo, mano O ruim é que tá Começando a enlentecer, cara Aí de noite Vocês sabem que eu gosto De ficar mais é dormindo, né Sei que eu estou passando Muita fome Por isso eu gosto De passar a noite Com uma cascaça Ah, camarada Quer saber? Eu vou pegar esses peixes Também a gente fica de boa Durante a noite Oxi Vem, cara Meu Deus, o bicho é muito rápido, mano Como é que eu vou pegar esse peixe, cara? Esse bicho é... Vem! Caramba, rápido demais, maluco Olha a velocidade Olha a velocidade desse bicho, mano Que que é isso? Você morreu? Como assim, mano? Como foi que esse bicho morreu? Tá Eu vou pegar ele aqui Vou levar lá pro meu lugarzinho Que eu tava Pronto, eu tô chegando em casa já O nosso jantarzinho pra passar a noite Sossegado Entendeu? Deixa esses bichos gritando aí Olha que coisa vindo ali Um carninho Mandou amizade pra mim Tá, eu vou te caçar não Por enquanto, tá? Por enquanto eu não vou te caçar Mas se eu não tivesse esse peixinho aqui Eu vou passar a noite, mano Sinto muito Eu ia pra cima dele Tem de novo forçado pra lá também De novo forçado de noite é um perigo, mano E eu tenho que parar de comer Se eu vou vomitar, cara Come mais não A linda tá comendo sozinho Acabou o peixe Agora o canal talo já tá mais aqui Poxa, mas que o peixe ia acabar Tá, deixa o canal talinho pra lá Entra aqui na água Pra poder dar uma lavada nesse sangue, mano Que ficar com a boca suja de sangue Não é bom não Pode dar alguma doença Pronto, tá limpinho Tá bonito o bicho Agora bora pro meio do mato dormir Dormir e esperar o dia chegar Passei a noite aqui escondidinho, mano Não serve pra comer os peixinhos da hora Porque a gente ia passar fome E eu tô escutando bastante dinossauro por aqui, mano Tem muito tapetão gritando Tem dilofossauro E nossa, deu uma crescidinha, cara Ó, tá adolescente agora Ó, ó, tô escutando as coisas aqui Escuta aí o bicho gritando aqui, mano Na verdade tem muito bicho gritando Vamos vindo, vamos vindo Vamos vindo devagarzinho Pra ali é trodão Tem coisa pra cá também Tá cheio de peixe grandão Esses peixes grandões que eu tava comendo Ontem um mini-rápido lá longe Ih, tá vindo água, mano Ele tá no mesmo lugar onde o... O... O herassauro me atacou Puxa, mas se eu chegasse a tempo Dava pra pegar ele Ele tá lá na beirinha, ó São dois, na verdade Agora ele saiu da beira Aqui devagarzinho Na hora que algum dinossauro vacilar A gente tenta puxar de novo Pra dentro da água Só tem que tomar cuidado Pra não aparecer Se eu aparecer Ah, aquilo ali Aquilo ali é dilofossauro Eu pensava que era um mini-rápido Mas é dilofossauro Dois dilofossauros Vamos nesse lugar aqui É bom pra ele não suco morar, viu Porque é bem movimentado Acho que eu não vou migrar daqui tão cedo Ah, tem um mini-rápido ali em cima, ó Ali tem uma família de um mini-rápido Eu acho que são quatro ao todo Então eram realmente eles que eu tinha visto Esses dilofossauros chegaram agora pra cá Acho que aquilo ali é ceratossauro Agora vindo ali, ó Apareceu um ceratossauro Será que estão brigando com o Dilo? Chegando na cachoeira Porque eu tô escutando coisa aqui Ainda são ceratossauro Não, não apareceu, não apareceu Quase que eu aparecia Estão lá do outro lado Poxa, mas eu tô muito longe Ó, tem outro rápido bem aqui O mini-rápido bem aqui, ó Mini-rápido Três Tá tudo vindo pra cá Ele tá paradinho, mano Puxa, mas eu queria caçar o ceratossauro Eu acho que era melhor Eu acho que era melhor eu caçar o ceratossauro Acho que tem uma coisa pra bem dar um aqui Mano, quer saber? Eu não vou esperar o ceratossauro não Vou caçar o mini-rápido mesmo Já melhoratou metade do bucho vazio Ó, tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui Ó Ó, aí, errei Meu Deus, que mentira Errei o bicho, mano Errei o bicho Eu passei direto por ele, cara Poxa, mano Ó, tem outro vindo aqui Tem outro vindo aqui Opa Ó, pulando Doidão, mano Esses caras são corajosos Ficar aqui perto ainda Eu vou puxar ele pra ali Dá água, cara Ai, que não dá Ó, ó Ó, mordi isso aqui Pega, pega Ui, caramba Pra você fugasse Peguei, peguei Peguei um, mano Vai ficar aqui no fundo Caramba Esse lugar aqui é muito bom pra caçar Olha os outros lá em cima, olhando Pode dizer adeus, meu irmão Pode dizer adeus Esse amiguinho de vocês aqui Já era, cara Ele tá se debatendo Querendo fugir, mano Mano, é muito massa Essa área aqui Pra... Pra ali no suco moral Apareceu Já era, mano Ó, tem outro aqui em cima Tá eles olhando Agora a gente tem comida Enchei meu bucho, mano Vou botar ele bem aqui É que eles vão querer vir pra cá Mano, se eles vieram com salinência Eu vou puxar eles pra dentro da água Não quero nem saber, mano Ó, ó Ó Ó Sai 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 que eu vou puxar vocês Ó, ó Ó, mordi, mordi Mordi uma Tá sangrando lá 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 Deixa eu pegar minha cacaça daqui Porque não vai dar certo não Sai daqui, maluco Deixa eu comer minha cacaça em paz É que se eu for ali pegar cacaça Comer minha cacaça, camada Aí eles vão me atacar Mas meu sangramento já tá recuperando Então eu tô um pouco mais tranquilo Sai Ó, tem outro passando Filhotinho passando ali fora Ai, ai, ai Não peguei, não peguei Não peguei, não peguei Corre, corre Ai, ai, ai Não me deixou sangrando não Deixa eu sangrando não Deixa eu sangrando não Mas se eu tivesse Olha, tem mais chegando ali, cara Um montão de um mini rápido Mano, um montão E como nosso dedo no suco Não tá adulto Fica complicado usar com esse monte Nosso dedo no suco É só um adoracentezinho Eu só consigo puxar pro fundo d'água, né Mas a gente não tem muita vida E nossa, a deitada também não dá muito dano Então a gente pode morrer se vacilar Esse aqui tava com a minha cacaça Mano, ele tá só parejando ali Esse aqui eu não vou atacar não Porque ele é pequenininho, mano Esse aqui é filhotinho ainda Mas também tá recuperando Ó, deitou Eu não peguei porque eu não quis Ó, eu vou tentar pegar minha cacaça daqui, cara Se vocês verem com saliência Ó, peguei a cacaça Sai fora Cacaça é minha, maluco Vacilando, é Eu vou aqui pra frente pra comer aqui Porque senão esses bichos vão Encher minha paciência Ó Agora a gente come Ó, o bicho pulando Opa, ó, ó Vai entrar nada comigo, maluco Ai, ai, ai Subiu, subiu, subiu Ó, um pulando o outro Droga, eu sou mais minha cacaça ainda, cara Consegui roubar minha cacaça Minha extramina foi embora Agora tem que reparar minha extramina Sem extramina a gente consegue puxar isso pra dentro da água, não Vai tá levando a cacaça pra mais longe agora Esse bicho safado Beleza, tudo bem, tudo bem Dessa vez vocês Vocês desceram Então é o seguinte Vou vir pra essa pedra aqui Deitar, ó Vou recuperar um sangramento Ó, o filhotinho tá vindo aqui E tem um peixe todo doido aqui do meu lado Aqui, mano Aí, beleza Ó, vai vir? Ainda vão me atacar? Tem um cacaça, é isso? Ó, olha Ih, tá tudo vindo mesmo, mano Eles estão querendo me enfrentar Ó, tô ameaçando Vamos ameaçar de volta Minha extramina tá quase cheia Se um errar, eu pulo aqui, meu irmão Se um errar, eu pulo aqui, já era Ah, quer saber? Já que eles foram pra cá Eu vou lá, eu vou lá na cacaça Pegar a cacaça e vou Oxe, eu peguei foi um peixe, mano Engole o peixe Que isso? Eu tô todo doido, ó Como é que tá minha cara? Tá, deixa eu aproveitar que eles foram pra lá Pegar a cacaça ali do falecido Eles estão voltando, estão voltando Estão voltando É, eles não querem comida, não Eles querem... Eles querem crer caminhos comigo, ó Ah, é? Beleza, estão Caçar outro Ó, fica aqui debaixo da água Porque eles não veem onde é que eu tô Estão levando a cacaça pra longe, né? Tudo bem, mano, tudo bem Ó, ó Aproximar... Se vacilar, eu pego Peguei, peguei o filhote O filhote não, é adulto Sei lá o que que é isso, mano Matei mais um Vou ameaçar aqui pra ver se ele sai Eles não querem sair Eu não tô entendendo, mano Eles estão com uma cacaça lá Eles não querem ficar com a cacaça E querem ficar aqui enchendo Minha paciência E tô levando a cacaça embora, mano Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Eu tô dançando Eu não tô entendendo, não Esses ultrapos são estranhos, mano Tá, vamos vir pra cá Esperar meu sangramento Tá, mano Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que... Ó o bicho canado Mas filhotinho, eu vou matar, não Matar filhotinho, não Deixa ele lá Não tem pra que eu matar filhote Não tem pra que a gente matar filhote Mano, eu tô abandonando a cacaça Não tô entendendo esses caras, não Mano, eles estão afastando um pouco, mano Vou ver se agora eu consigo pegar a cacaça que tá ali, ó Eu vou lá vir correndo Quer ver? Ó, se liga Pior que essa dali já deve tá podre, mano Opa Agora eu escutei um denosuco, hein Escutei um denosuco aqui Mandar amizade pra ele Será que ele tá subindo, mano? Tem um denosuco ali pra baixo, cara Pior que o denosuco é bicho canibal Então não dá pra confiar muito, não Ó, ó, ó Passou direto, mano A gente já caçou o carnaltaurinho Já caçou o herrassauro Já caçamos dois ultarrapdos Mas os ultarrapdos estão tomando aquela cacaça da gente E depois estão abandonando Cara, eu acho que agora dá pra pegar aquela cacaça Que eles abandonaram aqui, ó Eles estão muito longe, mano Não é possível que eles vão vir aqui pra Deixar a paciência, não Certo? Já estão voltando, eu não acredito, cara Tô nem aí Eu vou lá assim mesmo, mano Vou pegar E vou sair correndo Corre, corre, corre O bicho tá vindo, o bicho tá vindo Vai, 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 vai Ai, todo mundo pulou em mim Sai, 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 sai Sai Ai, tô preso Não Sai, cara Eu tô travado, mano Tô travado Meu Deus Eu vou estar sendo morto, cara E eu não consigo me mexer Não sei porquê, mano Eu tô deitado, é Que loucura é essa, mano? Ó Eu não consigo mexer, não Ai, corre, corre, corre Vou, vou Ah, não Eu morri, mano Poxa, acambado Nosso denosuco Os adolescentes morreram, mano Voltamos a ser uma lagartixa Pequeninha, cara Dessa vez não assina o pântano, ó Mas, pois é Os homens e rato venceram dessa vez Então, bora crescer com isso aqui Que aí, depois a gente traz um novo vídeo De denosuco Mas, dessa vez, a gente vai Vai mostrar tudinho, cara Quero nem saber Já aproveita Clica nesse vídeo Da direita aí Pra assistir uma família De denosuco grandona Que a gente teve no passado Nossa, lagartixa Vai ficando por aqui Fiquem com Deus E tchau Tchau